E aí galerinha tudo bem com vocês? Bem galerinha estamos aqui mais uma vez no pleno mesas aqui com um novo e não será galerinha, o Ciamo Raptor galerinha, eu acho o nome dele acho, é um novo e não será galerinha apesar do nome dele ser Raptor galera ele não tem nada a ver com o Galaxy Raptor porque bem todos nós sabemos que os Raptors tem aquela garrinha no pé né mas esse daqui não tem então vamos ver com esse novo dinossauro galerinha mas olha a animação de correr como é galerinha, muito legal acho que o Ciamo Raptor, esse dinossauro acho que é o mesmo daquele jogo lá galerinha que é Jurassic World Evolution galerinha, tem um dinossauro que é bem parecido com ele, vou deixar uma imagenzinha dele aí pra vocês verem então bora ver as animações o fugir do dois né esse é o dois, o um né galerinha ataque descansar galerinha, assim galerinha quando você fica um tempinho ó, ele abre o olho, depois fecha ó, isso daqui galera é uma mordida aqui bem potente assim ó, ó e galerinha ele é muito bonito mesmo, ele é bem feito ó galerinha beber água ele balança o pescoço ó ele faz um movimento assim, balança o pescoço um pouco e galerinha e galerinha a coloração dele tá muito bonita galerinha, é da minha cor favorita e galerinha, teve uma atualização também no menu do jogo galerinha, tem um server que é esse sandbox aqui galerinha que eu entrei uns jogos aí galerinha, que aí eu vou mostrar tudo pra vocês e galerinha, no próximo vídeo do nosso canal vamos mostrar a nova atualização daquele jogo mesmo lá do animal life rp que agora tem novas espécies de ursos galerinha, tem o panda, o panda filhote e o urso negro galerinha vou mostrar tudo pra vocês até mais galerinha e fui! e aí e aí e aí e aí